O presidente americano Donald Trump admitiu finalmente que pode deixar a Casa Branca se o colégio eleitoral confirmar a vitória de Joe Biden. Foi a primeira entrevista coletiva de Trump desde a derrota na eleição. Mesmo falando em fraude e sem apresentar provas, foi a primeira vez que Donald Trump admitiu a possibilidade de ter sido derrotado. Vai ser uma coisa muito difícil, porque sabemos o que aconteceu, disse o presidente americano. Trump disse que se a vitória de Joe Biden for confirmada pelo colégio eleitoral, deixará a Casa Branca no dia 20 de janeiro, como manda a Constituição. Mas que se isso acontecer, vai ser um grande erro. O atual presidente americano questionou a votação recorde que deu mais de 80 milhões de votos para o seu adversário democrata. Os repórteres perguntaram a Trump se ele vai comparecer à posse do novo presidente americano, uma tradição no país. O republicano disse... Eu sei a resposta, mas não quero falar agora. O republicano ainda se irritou com a insistência de um dos jornalistas. Não fale assim comigo, você é só um peso leve. Eu sou o presidente dos Estados Unidos, disse Trump. Os 50 estados americanos têm até o dia 8 de dezembro para oficializar o resultado das eleições. No dia 14, os 538 delegados que formam o colégio eleitoral votam para presidente de acordo com a escolha de cada região que eles representam. E apesar do discurso de Donald Trump de que houve fraude, a maioria dos estados já certificou a decisão. É o caso do Michigan e da Geórgia, por exemplo, onde Joe Biden venceu. Na Geórgia, uma segunda recontagem das cédulas está sendo feita a pedido dos republicanos. A primeira já confirmou a vitória do democrata. No dia 6 de janeiro do próximo ano, o Senado e a Casa dos Representantes, equivalente à Câmara dos Deputados, no Brasil, declaram oficialmente o resultado.